Você vai assistir em Destaque, oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Olá, tudo bem? Está começando o programa em Destaque aqui na tela da TV Sim e também da Record News. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje no programa nós vamos falar sobre o mercado imobiliário durante a pandemia do novo coronavírus. O meu convidado é o diretor-presidente da Cristal Empreendimentos, é o Douglas Vaz. Ele vai comentar um pouco sobre como a empresa tem conseguido sobreviver nesse momento, mas não só isso. Ele conseguiu um lucro, um crescimento de 100% nas vendas durante a pandemia. Qual é o segredo? Ele vai contar hoje no programa. A gente já está no ar aqui na TV Sim e também na Record News. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa em Destaque. Que bom ter a sua audiência e a sua companhia aqui com a gente na TV Sim e também na Record News. Como eu disse, o nosso convidado de hoje é um empreendedor de sucesso. Douglas Vaz, diretor da Cristal Empreendimentos e também da Vaz Desenvolvimentos. Também diretor de desenvolvimento urbano do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil. Douglas, boa noite. Prazer te receber aqui. Boa noite, Fabiano. Prazer é todo meu. Essa oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo seu programa. É um sucesso total. Eu te agradeço pela presença, pelo carinho de estar aqui com a gente. Cristal Empreendimentos que tem aí, vem despontando o mercado, né? E completando 35 anos já aqui no Espírito Santo, não é isso? Sim, 35 anos. Passamos para os momentos de crises, né? Plano Brece, plano Colo, plano Cruzado e depois crises e outras crises. E estamos aí de pé com vários projetos ainda, acreditando muito, não só no nosso estado, como no Brasil. É uma empresa de sucesso, a Cristal. Entre elas, eu estou lendo aqui algumas informações, ela foi responsável pela construção do maior condomínio horizontal do estado, que é o Boulevard Lagoa. A gente vai comentar sobre esse empreendimento, que inclusive, nada mais, nada menos, foi escolhido aí pela Vanessa Camargo, pelo esposo dela Marcos Boaz, para vir e morar. Eles que moram já há um tempo, moram fora do estado, mas decidiram morar no Espírito Santo Tempo e escolheram, inclusive, lá esse condomínio, né? Sim, como você falou, a Cristal é a empresa que ela começou, ela surgiu aí há 35 anos, como nós estamos fazendo 35 anos agora. É a empresa familiar. É a empresa familiar. Hoje, a administração dessa empresa, ela é feita a gestão dela, entre eu e o irmão meu, que é o Denerval Vaz. E sempre, quando nós entramos no mercado, entramos no momento que estavam, sim, tinha vários loteadores na época, era patrimônio, garantia, tinha Marim Nogueira, e essas empresas loteadoras, elas vendiam os imóveis um pouco afastados dentro dos grandes centros. Aí nós entramos no mercado, uma visão de ter aproveitamento daqueles pequenos vazios dentro das áreas urbanas mesmo, né? As pessoas faziam loteamento com mil lotes, dois mil lotes, e começamos a fazer loteamento com cem lotes, mas no local que você comprasse e você já tinha toda uma infraestrutura de bairro do seu lado, como padarias. Então, nós já começamos a ter essa visão. Lá atrás. Lá atrás. Você não tinha que sair, andar longe para você ter uma farmácia, uma padaria, uma escola. Essa comodidade, né? E com isso, nós começamos a descobrir os mercados e viemos fazendo vários loteamentos. Aí começamos no município de Cariacica, aí viemos e fizemos o loteamento dentro de Vitória, depois viemos e fizemos na Serra, entramos dentro da Serra, Vila Velha, Domingos Martins, Santa Leopoldina, Aracruz, e por último, agora nós estamos dentro da cidade de Linhares, isso junto a Cristal. Sim. Aí tem a outra empresa que é a Vaz de Desenvolvimento Imobiliário, que nós temos também vários empreendimentos. Hoje a Vaz, ela está atuando em Rondônia e Mato Grosso. Além do Espírito Santo? Além do Espírito Santo. Mato Grosso e Rondônia. Isso. E estamos abrindo uma frente também de trabalho agora no Rio de Janeiro. A Vaz é uma empresa que ela é 100% administrada por mim, sou sócio dela, e é uma empresa que foi criada para começar a cuidar de alguns projetos da Cristal, há 25 anos atrás. Então ela passou, começou também a fazer o loteamento aqui fora do Estado do Espírito Santo. Bacana. E é uma empresa que também trabalha com condomínios de alto padrão, com residência e resort, loteamentos também econômicos, e na área da construção, construindo alguns prédios também na região do Mato Grosso e Rondônia. Bacana. Ou seja, ela já perdeu aí as fronteiras do Estado, né? Saiu e foi para outros estados também. A Cristal, como nós estávamos colocando, nós fomos praticamente o primeiro que construímos o primeiro empreendimento, residência e resort dentro do Espírito Santo, que é o Bolha Valagoa, como você colocou, que a Vanessa Camargo foi o lugar que escolheu para morar. Sim. É um empreendimento diferenciado de todos os outros que tem dentro do Espírito Santo e é também até a nível de Brasil. Porque quando nós construímos, vamos fazer um projeto de empreendimento, nós sempre colocamos assim, primeiro é a localização, saber de localização e nós analisamos aqui esse projeto como se fosse um produto que nós estivéssemos vendendo para nós. Se eu não comprar esse produto que eu estou querendo preparar, eu não coloco ele na praça, não coloco ele no mercado. Então, isso é uma política da empresa. A Cristal, ela tem um braço também que se chama Cristal Eco. A Cristal Eco, ela se preocupa sempre com a questão ambiental. Então, por exemplo, a Lagoa Jacunem, onde tem um Bolha Valagoa. Nós fizemos uma recuperação lá de vegetação, replantamos lá, fizemos mais de 60 mil mudas de espécie nativo na margem da lagoa. Aquela lagoa, a margem dela era toda antropizada e nós conseguimos fazer a recuperação dela toda. E o maior prazer que a gente vê nesses projetos é quando as pessoas começam a comprar esse terreno, você vê o terreno, não tem nada, você começa a fazer infraestrutura, aí as pessoas começam a comprar, fazer um projeto da sua casa. É uma coisa diferente, porque o seu sonho você começa a botar no papel. Você começa a ver essa discussão da família, meu quarto do filho vai estar aqui, aqui vai ser o quarto de hóspedes, meu amigo tal que vai vir de tal lugar, vai ficar ali, vai ser a churrasqueira, é aquilo que começa a se realizar. É a concretização do sonho dessa família mesmo. E o depois mais bonito é quando você começa a ver essas famílias começando a um entrar dentro da casa do outro, as portas abertas, com segurança. E as pessoas pegam, volta aquela cultura de antigamente, a criança brincando na calçada com muita tranquilidade. São pessoas pegando, você tem alguma coisa na sua casa, faz um compartilhamento, compartilhamento de alimentação, você leva pra poder fazer um jantar na casa de um, o almoço na casa do outro. Então volta aquela velha cultura de vizinho, que hoje isso... Se perdeu muito, né? Se perdeu muito. Então é isso que nos traz mais felicidade. Muito bacana. Bom, olha, a gente hoje no programa em destaque, a gente está recebendo o Douglas Vaz, diretor da Cristal Empreendimentos, também da Vaz Desenvolvimentos. Está contando um pouco a história da empresa, empresa que tem 35 anos de mercado no Espírito Santo. E a gente pode falar entre um de seus principais produtos, o Boulevard Lagoa. O Douglas, inclusive, estava comentando um pouco pra gente, que foi inclusive o local escolhido para a cantora Vanessa Camargo viver nesse período com o empresário capixaba Marcos Buais. Nós vamos pra um rápido intervalo, Douglas? Daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua a nossa conversa aqui no programa em destaque. Rapidinho, não muda de canal, a gente volta já. Você está assistindo, em destaque, oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu Nadifemac Ferramentas. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo em destaque o empresário Douglas Vaz. Ele é diretor da Cristal Empreendimentos e também da Vaz Desenvolvimentos. Hoje está falando um pouco sobre a nova preferência da sociedade, das pessoas, que são condomínios horizontais, condomínios residenciais horizontais, entre eles o Bolívar Lagoa, que é um dos últimos e talvez o maior do Espírito Santo, eu penso, é o maior do Espírito Santo. Agora, Douglas, o que eu acho curioso, e o Douglas estava comentando isso comigo antes do programa começar, é que a gente está vivendo um momento de mudança de cultura e talvez a mudança de comportamento das pessoas. Antes todo mundo queria morar e comprar um apartamento, um apartamento bacana, um bairro legal. Hoje não. Elas estão preferindo talvez morar aí num condomínio residencial. teve uma mudança, não só teve uma mudança, como teve um crescimento, o Douglas me contou aqui, ele vai comentar sobre isso, crescimento de mais de 100% só nesse período de pandemia. É isso, Douglas? Trabalho já no segmento desde os 15 anos de idade, são 45 anos. A Cristal já fizeram mais de 120 empreendimentos, tem mais de 30 mil, quase chegando aos 35 mil lotes já vendidos. Eu nunca vi uma mudança tão rápida no comportamento das pessoas na área de moradia. Sim. Referente ao, por exemplo, vamos colocar o mês agora de abril. Sim. Não fechamos o mês de maio ainda, mas fazendo uma comparação, abril de 2019 com abril de 2020. Perfeito. As nossas vendas tiveram um aumento de mais de 100%. Impressionante, né? Em meio à pandemia. Eu comecei a querer pensar e entender, sabendo que é uma pandemia, mas assim, uma velocidade muito grande. Como que é isso? Aí hoje mesmo, eu recebi um telefonema de um construtor comentando comigo, Ficinho Douglas, e está acontecendo uma coisa que as pessoas estão em uma procura imensa para poder construção de casa. Então, vem na minha mente na hora assim, o que pode ter acontecido isso? As pessoas estão saindo do seu trabalho, estão indo em um home office, às vezes moram em apartamento, né? Aí precisam de ter uma válvula de escape, eu preciso de sair para mim respirar ou no quintal alguma coisa e não encontram isso. Ah, tem uma oportunidade de um condomínio, onde eu vou ter a mesma segurança como moro no apartamento. E a outra questão é o tempo que essas pessoas também estão sobrando, enquanto você não perde o seu tempo no trânsito, você está na hora do almoço, você está em casa e você comeu ou aquela coisa, você está te sobrando o tempo ali, hora, né? Você aproveita melhor o seu tempo, né? Você aproveita melhor e você começa a pensar mais. Aí você começa a estar dentro de casa e começa a perceber que você tem que valorizar mais o seu lar, valorizar mais a família. Então, o que é bom para a família? O que é bom para você? Você tem que ter um espaço maior. Então, você comprando um lote e construindo a casa, você vai ter uma segurança, você vai ter um clube, você vai ter a questão e você vai ter mais liberdade de você sair dentro de casa. Porque você saiu da sua porta, você está no seu quintal, você não está no elevador nem num corredor. Então, as pessoas começaram a perceber. Mas ficou uma procura, assim, o primeiro momento que está havendo muito procura. Eu quero casa dentro de um condomínio para alugar. Ser de segurança, ser de toda aquela infraestrutura, né? Isso, para poder sair de imediato. Sim. E a outra é a questão da compra dos terrenos. Então, está havendo a venda dos condomínios horizontais. Nós estamos atingindo a meta de mais de 100% do que referente ao mês de abril do mês passado. Isso é impressionante, em especial com essa crise gerada pela pandemia, né? É muito interessante a gente ver essa mudança de comportamento. E faz muito sentido o raciocínio do Douglas, né? Faz muito sentido essa visão de que o empresário e os funcionários, os trabalhadores, de uma forma, todo mundo, né? Está trabalhando cada vez mais em casa, né? Porque as pessoas não podem sair. Elas estão aí fazendo home office. Então, de fato, por que não fazer isso em um lugar com ainda mais aconchego e mais conforto, né? Isso é a leitura que eu comecei a fazer e entender que as pessoas estão procurando esses locais para poder ter essa válvula de escape, ter essa, né? Não só a questão da segurança, mas uma privacidade. Você poder ter mais espaço. As pessoas estão valorizando mais o seu ambiente de cozinha, né? A cozinha, para eles, agora está sendo primordial. Tem que ser uma cozinha maior, né? Tem que ser maior, integrada com a sala. Então, é um novo conceito de vida. Isso está sendo bem bacana. As pessoas estão redescobrindo que você pode ter mudança, você tem que mudar, porque não pode ficar sempre na mesa nisso. Então, está vendo. Antes, você estava, assim, uma velocidade muito grande na questão da tecnologia, né? Então, eles começaram a acender e falaram assim, epa, eu tenho que pensar também no meu bem-estar, no bem-estar da minha família. Claro. Então, as pessoas começaram a pensar mais. Acho que está dando tempo, hora, para essas pessoas raciocinar mais um pouco no seu bem-estar. E eu penso, talvez, até que essas mudanças venham aí para ficar, sabe, Douglas? Essas mudanças todas, né? Mudança de comportamento, mudança... Por exemplo, o home office é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Não começou agora com a pandemia, mas nunca foi tão adotada, né? Então, eu acho que a gente vai viver novos tempos com pessoas com novos conceitos. Paradigmas estão se modificando, as pessoas estão se reinventando com essa pandemia e tirando todas as mortes, né? Eu tenho comentado sempre isso aqui no programa, tirando todas as mortes, toda a tragédia que essa pandemia tem gerado, né? Sem dúvida, a gente não pode minimizar isso. Mas se a gente pode tirar, talvez, um saldo positivo dessa tragédia, seja essa mudança de comportamento e essas coisas boas que talvez a gente antecipou aí do futuro, né? Home office, esses relacionamentos, a nova maneira de pensar o ambiente de trabalho, né? Você está ali no aconchego do celular com a sua família e também produzindo, entregando resultados para a empresa, né? Inclusive, o resultado da empresa, as pessoas que estão fazendo home office, nosso grupo, eles estão produzindo até um pouco mais do que tem produzido dentro do seu local, dentro do escritório. Com tudo isso, né? Com o aconchego do lar, com a família, com tudo junto, a produtividade já está aumentando. Aumenta, é. É fantástico isso, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Mais um intervalo aqui no programa em destaque. Hoje a gente está conhecendo a história da Cristal Empreendimentos. O meu convidado, o diretor da Cristal Empreendimentos também, da Vaz Desenvolvimentos, é o Douglas Vaz, falando para a gente sobre esse novo, essa nova maneira de se pensar, de se morar no Espírito Santo, no Brasil também, no mundo, até porque esses condomínios residenciais já são realidade, por exemplo, em outros países, Estados Unidos e outros lugares, já há muito tempo, né? No Brasil, já vem caminhando há um tempinho também, mas acho que agora a gente está vivendo um boom, né? Um verdadeiro boom. Ele acabou de falar para a gente que teve, só nesse último mês, um crescimento de 100% nas vendas. Isso. Isso é impressionante, meio uma pandemia, uma crise econômica, sem igual talvez nós pais. É bem rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque. Mas antes, vou te pedir licença um minutinho, a gente vai dar um recadinho e a gente já volta aqui. Tá ok. Lute com a Cáxer contra o coronavírus. Equipamentos de limpeza tem que ser da Cáxer. E eles estão na Difemac Ferramentas, em Cariacica, na Serra, Linhares, Santa Maria de Getibá e Marechal Floriano. Higienize pisos, banheiros, corrimãos e maçanetas da sua casa e do seu negócio com as melhores soluções de limpeza. Limpadoras a vapor, lavadoras de alta pressão, limpadoras e secadoras de piso, limpadoras de estofados e muito mais. Testes comprovam que só a limpadora a vapor da Cáxer elimina até 99,99% do coronavírus. Encontra Difemac Ferramentas nas redes sociais e garanta o seu equipamento Cáxer. Você está assistindo em Destaque, oferecimento Cáxer. A Cáxer tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Estamos de volta com o programa em destaque aqui na TV Sim, também na Record News. Hoje recebendo o empresário Douglas Vaz, diretor da Cristal Empreendimentos e também da Vaz Desenvolvimentos. Douglas, no bloco anterior você comentou do sucesso da Cristal Empreendimentos, atingiu mais de 100% de crescimento nesse último mês em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a gente sabe que talvez outros segmentos, outras áreas, algumas empresas talvez não estejam também acertando tanto o nicho para poder ter esse sucesso todo. A gente vive uma crise gerada por essa pandemia, isso é inegável, uma crise mundial. O mundo todo está sentindo, sem dúvida alguma. O que a gente pode esperar do setor imobiliário aí, pós-pandemia? Do setor imobiliário, nós sabemos que nós temos vários tipos de produtos dentro da nossa prateleira. Sim. O produto que está saindo bem, como tinha comentado, com 100% de crescimento é o produto do condomínio. Condomínios horizontais. Horizontais, porque você tem fechado, tem segurança, tem clube. Sim. Então você está dentro de um ambiente, tem um resort, que você está ali dentro, você não precisa sair para o lado de fora. Com toda a comodidade e infraestrutura que você precisa. Precisa, então você não precisa. Esse aí está tendo resultado expressivo. Bacana. Os loteamentos abertos, eles deram uma queda na questão da venda. As vendas diminuíram um pouco, essas vendas. Agora, após a pandemia, nós já víamos assim, nós víamos num cenário que o Brasil estava saindo de uma crise, que os empresários estavam preparados, os produtores estavam preparados para a retomada do crescimento. Estava havendo um crescimento e já estava acompanhando. O único problema que nós temos no nosso país se chama política. A política tem atrapalhado muito isso. Nós não temos outro problema, as pessoas, você tem crédito, tem juros baixos dentro do mercado, juros, nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa, que chegou aí 3%. E com isso, tem demanda, as pessoas, o nível de emprego já estavam crescendo, agora vai ver um pouco de desemprego. Mas no mercado imobiliário, aonde é que está segurando? Por exemplo, a construção civil, ela não parou, ela está tocando. As obras estão tocando, inclusive com muito critério, com as pessoas fazendo o seu dever de casa, entra dentro da obra, é teste, se está com febre, está passando tudinho. Então, estão organizados. E tem o recurso, tem financiamento, tem taxa de juros baixa. Aonde é que gera emprego? Então, aonde o governo tem, aonde olhar para os olhos é na construção civil. Com essa taxa de juros também baixa, os fundos de investimento imobiliário, onde pode estar colocando o seu dinheiro, é na questão do mercado imobiliário. Porque se você tem taxa de juros baixa, se o CDI seu não está legal, a aplicação não está legal, dentro do mercado imobiliário, você tem uma segurança que você tem um patrimônio. Que aquilo vai gerar, você tem questões de aluguéis, você pode gerar aluguel para poder você ter construção própria. Além de ser um excelente investimento. É, investimento onde vai ter a rentabilidade. A rentabilidade, boa rentabilidade. Então, isso aí pode, ela dá alavancada para o início do ano que vem, final do ano. Sim. Então, após, porque essa crise ela começou agora, ela vai ter um efeito ainda mais na frente, as pessoas estão ficando desempregadas. Mas ela, no início do ano que vem, ela começa com bastante aceleração. Eu estou acreditando muito nesse mercado. Você vê com otimismo, então, talvez esses próximos meses, talvez os próximos anos também. Tanto é que nós estamos acreditando que nós estamos. Tem o empreendimento, a fase 3 do Morada do Lago, em Linhares. Nós estamos para poder fazer o lançamento agora da fase 3. A fase 1, nós vendemos até 480 terrenos em dois dias. Temos aqui, estamos correndo com um projeto em Jacaraípe. São mais 480 lotes, que é o Mata do Sol. Aqui na Ponta da Fruta, esses são produtos da Cristal. Na Ponta da Fruta, tem mais 400 terrenos, está em fase de aprovação também. A ideia é para lançar esse até o final do ano. Sim. Além deles, tem mais ainda 2 mil lotes, que ainda que reserva para poder estar fazendo. Na região, no estado, já pela Vaz, no Espírito Santo, tem um Barão do Império, que é a Chacra de Lazer. Estamos correndo esse produto, que é a Chacra de Lazer, mas é um condomínio. A gente está vendo também uma procura para esse tipo de negócio, esse tipo de produto. Bacana. Domingos Martins. E em Rondônia, nós estamos com seis empreendimentos para poder lançar até ainda final desse ano. Ou seja, tem boas perspectivas aí para frente. Não estamos com medo. Estamos bem confiantes. Sabemos que nós vamos passar por um período. Uma turbulência. É uma turbulência. Mas, assim, tanto para nós, eu também aconselho as pessoas que estão nesse mercado, que preparam seus produtos e colocam na prateleira. Porque vai chegar o momento bom que vai ser o mercado imobiliário. Não tenho dúvida sobre isso. Bacana, né? É muito bom a gente ouvir de um empresário de sucesso na frente da Cristal Empreendimentos, com 35 anos no mercado, essa visão otimista. Isso é muito bom, porque, de fato, a gente fica até um pouco assustado quando a gente vê os reflexos, os efeitos dessa pandemia, com tantas pessoas, tantas mortes. Enfim, a gente tem comentado sobre isso. Já com muito desemprego também, muita gente perdendo seus empregos. Então, é muito bom ter essa visão otimista de um empresário, de alguém que conhece bem o mercado, conhece bem... Já tiveram muitos altos e baixos no decorrer, porque essa também não é a primeira crise. A gente sabe que tivemos outras crises, né? Lógico, daí, resguardando as suas devidas proporções, enfim, mas a gente torce realmente para que seja dessa forma, né? E que a gente tenha sucesso aí na frente. Eu acredito muito, Fabiano, porque muitas pessoas vão ficar desempregadas, mas isso não fica o resto da vida. Claro. Isso é por um período. Então, todas as crises foram um período. E essa é uma crise que eu acredito, porque o país estava se estruturando, ele estava se organizando, né? Sim. As contas, por exemplo, dos estados, o Espírito Santo estava bem... a questão fiscal estava bem regularizada. Sim. O Brasil também estava indo nesse caminho. Sim. E a taxa de juros baixa. Então, você não tem outra saída. Você vai ter que botar esse dinheiro para fora para movimentar e começar a movimentar a economia novamente. Então, isso aí não tem outra saída. É passar isso, o dia que as pessoas puderem voltar para a rua e começar o mercado. Isso aí, naturalmente, as pessoas vão começar a injetar, a construção civil é o que emprega mais. Com essa taxa de juros baixa, as pessoas começam a trabalhar, começam a movimentar. Além da mão de obra, você tem o material de construção, você tem o enxoval, você tem tudo que... Movimenta todo o mercado paralelamente. É uma cadeia muito grande de movimentação. Não é só a obra da construção civil. Claro. Então, eu estou muito confiante. Nós vamos passar por um período. Como diz o... Vamos passar pelo vale, vamos passar pela prova, mas depois vem as bonanças na frente. A bonança vai chegar. Vai chegar. É isso que a gente torce de verdade. Olha, eu quero agradecer muito ao Douglas Vaz, diretor da Cristal Empreendimentos, também da Vaz Desenvolvimentos, diretor de desenvolvimento urbano do Sinduscom e também diretor da Elo, não é isso? Sim. A Elo também, né? A Elo é nacionalmente. A Elo é nacionalmente a empresa, a Associação das Empresas Loteadoras do Brasil. Também, né? Ou seja, uma pessoa que de fato conhece bem o mercado imobiliário e a gente vê, como eu falei antes, a prova é o sucesso da empresa em ter conquistado e atingido um faturamento de mais de 100% de lucro, de crescimento, aliás, nessa pandemia em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, muito obrigado, Douglas, foi um prazer te receber aqui. Todo meu, tá? Obrigado, uma boa noite. De nada, boa noite. Bom, a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Muito obrigado pelas audiências, pelas companhias. Lembrando que nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, às oito e meia da noite, na Record News e às nove e meia da noite, na TV Sim. Siga a gente também aí nas redes sociais, arroba Programa em Destaque, lá no Instagram, e arroba Fabiano Rossi. Uma ótima noite pra você, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você assistiu Em Destaque, oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas.